Estou trabalhando em uma track aqui e nesse momento eu estava analisando essa track e ela está completamente em áudio, todos os canais estão em áudio essa track está no fim já, ela está com 60 canais, está caminhando para o final já e eu costumo deixar todos os canais em áudio e eu vou falar porquê inclusive essa foi uma pergunta que eu recebi no Instagram qual a razão para passarmos todos os canais para áudio? ou seja, se você trabalha no Ableton Freeze and Flatten ou se você trabalha no Logic Bouncing Place mas o que interessa é que você vai passar de midi para áudio e eu vou falar porquê que eu passo os meus canais de midi para áudio primeira razão, porque se você é retardado que nem eu você uma hora ou outra vai mudar o preset de VST errado você vai abrir um VST novo e vai mudar o preset do VST que já tinha um canal lá e aí você nunca mais vai achar aquele timbre e vai perder às vezes um elemento importante da sua track então para garantir isso eu já passo logo o negócio para áudio e deixo tudo em áudio na minha track segunda razão é porque isso poupa muito processamento e é importante, se você não tem uma mega máquina eu tenho um iMac aqui com 16 de RAM um HD SSD de 1TB e nem sei muito bem as configurações 2.4 GHz de processador e ele não segura tanto assim ele não é tão bom ele apanha, ele começa a camelar quando está com muita coisa aberta então o que eu faço, eu vou passando tudo para áudio inclusive, quando o canal já está em áudio mas mesmo assim ele está com muitos plugins eu passo para áudio de novo e aí as pessoas me perguntam mas será que perde qualidade passar para áudio? não, não perde, claro que não perde não tem problema nenhum passar para áudio então em primeiro lugar, você garante que você não vai mudar o preset de VST errado segundo lugar, você poupa CPU do seu computador terceiro lugar, você tem o maior controle sobre a edição e a edição é um dos pontos que vão fazer aquela arte final na sua mixagem sabe o que é edição? você fazer aquele ajustezinho no fade, no final às vezes tem um elemento que está com reverb e esse reverb ele continua numa próxima frase que não deveria por exemplo, começou o drop e aí tem um negócio com reverb aqui, você queria cortar se está em o efeito lá, você não consegue então é difícil se está em áudio já, você mete a tesoura ali e já era então fica mais fácil e o quarto motivo pelo qual eu passo tudo para áudio é que muitas vezes você trabalhando ali num VST ele tem algumas modulações e essas modulações fazem com que o som a cada vez que você dá o play ele seja tocado de maneira diferente devido às modulações, se tiver uma modulação na fase qualquer coisa, a cada vez que você toca dependendo do LFO ali, ele vai tocar de um jeito diferente você não quer isso na mixagem, você quer uma coisa fixa então eu sempre vou passando para áudio o meu workflow é produz um timbre, passo para áudio o último canal sempre é o VST se você ver aqui o último canal aqui do meu logic da minha tela de arranjo é o canal do VST o resto está tudo em áudio então por mais que eu utilize 100, 120 canais para fazer uma track ela fica leve porque eu vou passando para áudio e o último canal está organizado ali é o canal que eu estou criando os meus timbrões agora, tem um canal que eu costumo deixar em midi muitas vezes ou pelo menos salvar ele em midi ali que é o canal do baixo porque às vezes eu quero fazer algumas variações aí eu quero mudar o baixo e a síntese do baixo muda ao longo da track às vezes você faz um baixo mais fechadinho ali no início você fez um baixo mais redondinho mais bonitinho, certinho, deep só que quando você enche a track de elementos esse baixo já não se encaixa muito bem com a track então você vai ter que dar uma sujada nele às vezes abrir mais o cutoff então, por isso eu gosto de deixar o baixo exclusivamente em midi fora isso, eu deixo tudo em áudio então esse é o meu workflow que tem funcionado para mim espero que te ajude em alguma coisa aí se você curtiu esse conteúdo não deixa de se inscrever no canal deixa um comentário e aperta o sininho para você sempre receber todas as notificações tamo junto então e a gente se vê aí no próximo vídeo tchau Vamos lá.